Eu digo-te adeus, Guinei, tu bem sabes Que sinto pelos meus, que sinto pelos meus, tão grande saudade Pensar de criança, tenho, mas tenho, como é Em Deus a esperança, em Deus a esperança És sempre, Guinei, adeus, Guinei Tenho já de ver cumprido, não estou arrependido Tanto por te lutar, adeus, Guinei Serás sempre Portugal, mas se queres ser o teu mal Volto para te salvar Foi no continente Chorei pela vida Lutar firmemente, lutar firmemente Pela pátria querida Quando te deixar, a minha saudade sai Eu vou abraçar, eu vou abraçar Minha mãe e meu pai Adeus, Guinei, venho já de ver cumprido Não estou arrependido, não estou arrependido Não estou arrependido, tanto por te lutar Adeus, Guinei Serás sempre Portugal, mas se queres ser o teu mal Volto para te salvar E ser criança, tenho, mas tenho, confesso Em Deus a esperança, em Deus a esperança Sim, sim, é Quando te deixar, a minha saudade sai Eu vou abraçar, eu vou abraçar Minha mãe e meu pai Adeus, Guinei Tenho já de ver cumprido Não estou arrependido, tanto por te lutar Adeus, Guinei Serás sempre Portugal, mas se queres ser o teu mal Volto para te salvar Também Obrigado. 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 Não. Não. Estou a filmar? Estou a filmar? Exatamente. Sabes que na internet dá lá fotografia. Ah está tudo bem. Oh comandante, oh comandante, diga-me uma coisa, o que é que é essa deste convívio? Estou gravando. Olha, é uma coisa fantástica. Estou altamente emocionado. É, e acho que é uma, e ver esta moça toda outra vez, é fantástica. Liga-nos de facto uma amizade enorme, uma produção enorme, e eu estou altamente sensibilizado. Então, dá-me isto. Não, 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 não. 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 Não, 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 não Obrigado. 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 Meus queridos amigos, eu, não, não vou aguentar. Em primeiro lugar, eu quero dar-vos um grande abraço em nome de todos nós da 2529, às vossas pessoas, amigas que estão aqui conosco, a partilhar este momento. pertence à nossa à família da 25-29 dão-nos muito gosto, muito prazer muito obrigada por estarem connosco quero dar um abraço ao meu camarada que pertence à 25-28 por acaso não pertenceu à 25 e quero também dar um abraço um grande abraço ao meu amigo que esteve em terras em Zvaíndia um grande abraço, uma grande amizade uma grande camaradagem todos que partilhámos momentos importantes da história de Portugal da história do nosso país muito obrigado a vocês eu neste momento eu queria dar uma palavra especial aos nossos amigos e aos nossos camaradas que infelizmente durante este ano último que nos partiu e quero ter uma palavra de uma recordação muito grande ainda a semana passada houve um colega nosso camarada nosso que nos partiu e passou por outro caminho que foi o guarda Alberto Bodei quero também deixar uma palavra muito especial aos nossos camaradas que estão neste momento a passar momentos menos bons momentos difíceis e que estamos com eles ajudando a viver estes momentos para eles e eu peço também uma salva de palmas que lhe merecem quero dar uma palavra especial aos meus queridos amigos e camaradas que tiveram a amabilidade e a amizade de vir atacar aqui ao meu lado ainda vou chamá-lo tanto no Alfeu Rocha o Costa o José o Cabrito o Adão o Rodrigo para todos vocês um abraço grande de uma amizade imensa, imensa, imensa nunca me esquecerei nunca me esquecerei de vós e de todos aqueles que partilharam conosco os bons e bons minutos muito obrigado e um prazer enorme e um prazer enorme muito obrigado muito obrigado muito obrigado meus caros amigos o tempo passa os anos passam e nós vamos vivendo e caminhando este caminho este caminho leva-nos é que neste momento temos que olhar a nossa vida com saudade com recordação e temos que olhar para o tempo o tempo passou passou a saudade ficou a recordação ficou com certeza que partilho convosco momentos que também vocês com certeza cada um de vós passa de recordar os momentos que todos nós passámos juntos que conseguimos que conseguimos ultrapassar momentos muito difíceis que conseguimos de cada um daqueles momentos criar uma amizade cada vez maior saber contar com o camarada que está ao lado saber que aquele camarada é capaz de dar até a vida por nós todos estes momentos marcados e nós hoje e eu hoje muitas vezes penso e vejo as imagens as nossas imagens as nossas caras são outras as nossas caras são mais novas menos o outro mas são as nossas imagens e estes momentos criaram a possibilidade de estarmos aqui juntos de partilharmos estes momentos com a alegria e o risco e o olhar do amigo que olha um para os outros e sabe com aquele eu posso contar aquele esteve comigo aquele esteve comigo em momentos difíceis aquele viveu comigo e partilhou estes momentos é essa grande amizade em que eu pessoalmente me sinto orgulhoso penso que foi o mais importante que o colhi de toda a minha vida e dos anos que tivemos juntos fui passar deste tempo olhar para que eu de uma voz e revelar a nossa missão muito obrigado meus caros senhores quero neste momento e vamos passar a fase seguida que é mais importante chamar-me a atenção e a verdade que há pouco tempo também é que nos portanto é que nos mudou de caminho o nosso amigo Alceres Quintas portanto também é uma palavra e uma recordação breve mas eu quero passar desta fase que é uma fase que nos leva a pensar e a olhar muito portanto para dentro e quero agradecer em primeiro lugar ao José Carlos e aos São de facto dois grandes euros é isto que eu quero dizer tem agora o compromisso de hoje de se juntar e de encontrar as formas de comunicar com mais colegas e camaradas nossos para o ano enchermos uma sala maior e mais altas queria neste momento dar uma palavra que é uma alegria grande nós no fundo somos uma família e queria partilhar com todos vós o nosso amigo e o nosso camarada do Cidónio o Cidónio Pereira que faz daqui a um mês 50 anos de casal e quero aproveitar este momento para ter uma palavra especial para as esposas eu ponho a temperar a sala que é um de vós 50 anos de casal graças a Deus é mas quero aproveitar para dar uma palavra especial às senhoras de cada um de vós que foram de facto as grandes heroínas e que nesta altura toda a gente muita gente se esquece dela foram de facto pessoas que conseguiram manter a ligação manter o moral e a esperança de nós que estávamos à frente a viver momentos dos e elas conseguiram manter de facto essa ligação e ajudar-nos a passar para todas essas senhoras que aqui estão e aquelas senhoras que vivem que estão neste país passaram estes momentos eu peço uma grande salva então meus caros amigos mais uma vez eu vou-me despedir e vou acabar já eu quero-vos deixar um grande abraço uma amizade grande grande e um bem-haja enorme vamos continuar e repetir e de cada ano que passar esteja deste ver temos nós e cada um de nós representa aqueles que estão e não estão nós somos de facto em 25 29 somos os melhores somos os melhores é uma salva a comunidade eu vou-me fazer uma coisa que é ali um gol já sei que vou receber ordens ao Agostinho ao Agostinho eu gostava que fossem partir o bolo portanto o Immanuel e o Jorge são os filhos dos que estão cá dos camaradas da 25 29 vocês são a nova geração vocês são o futuro e é para vocês que eu desejo que vocês vão os dois ali partir o bolo faz favor mais outro troço Para o contrato. Para o contrato. Para o contrato. E aí a outra vontade. Para lá. Continua. Agora anda aqui, eu consigo. Tem que ter uma fotografia. Tire, tire, tire. É um lagarde que é comer isso. Está bom. Obrigado. O que é que quer dizer? O que é que quer dizer? Para fora, para fora. Para fora, para fora, anda para aqui. É aqui? Não é este, por favor. Não é este, por favor. Para fora, espera. O que é que quer dizer? Faz um favor, tira aqui uma foto. Isto não é fotografia igual, isto não é fotografia. Ah, basta fazer uma máquina. A senhora me disse. Gabriel, anda cá mesmo, padre. A linha para aqui. A linha para cá, para cá. É, vai, vai. Não é o senhor que está do lado. Espera aí, eu quero que ele que para lá. É, é, existe aqui. Não, não, não. 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 Esse cara também é na pé do outro. Inscreva-se num mondado. Nãoいます. Não, não, não há iniciantes. GG! GG, vai lendo essas fadas. Espera! Estas fadas aqui até vai. Isto o que é? O que? É um jornal onde estou a ver com o meu compadre e o meu vejo. Ah? E eles guardaram isto para descordoção. Aham. É isto aqui, cara. E eu cá nem sequer sabia, mas praticamente não esquece. Está muito escuro. Este é o seu segundo. Quem é igual? Ainda é. Ainda é. Já vou guardar. . .